Hey, hey meninas e meninas, tudo bom com vocês? É, vocês vão me ver assim mesmo por enquanto, porque O vlog de hoje é sobre o jardim secreto Que eu falei no Instagram e no Facebook Que é uma rede de jovens Diferente Que é o jardim secreto, vai ter muita coisa legal lá E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então por enquanto me aturem assim mesmo Cabelo todo bagunçado, com o olho todo cagado Então Bora continuar o vlog Porque aí vocês já me veem mais bonita Então gente, já tô pronta Eu já fiz os cachos, eu fiz a maquiagem Só que aqui tá muito escuro, então não dá pra vocês verem direito Mas eu já terminei tudo E agora a gente vai falar Então gente, a gente já chegou aqui E eu vou mostrar só um pouquinho da ornamentação pra vocês É porque aqui tá um pouco escuro E aí E aí E aí Eu só acho que a gente necessita de uma Uma arvorezinha dessa menorzinha no nosso cenário, né? Pois é. Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Nada que vocês estão vendo aqui. E outro objetivo. Para não se preocupar com as ações que quiserem. E após mim, Deus nasceu em Deus. Quem quiser me seguir com a sua cruz. O Senhor está aqui nessa noite. 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 Amém. 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 Existe um tipo de adoração. Amém. Todo ser humano nasce com um vazio! Diga assim, todo ser humano nasce por um vazio! E esse vazio só pode ser preenchido com a glória do Senhor de Deus! Existem pessoas procurando em tantos e tantos lugares Para encher esse vazio em seu coração Anda por lugares, conhece pessoas Mas nada disso preenche o seu coração Então eu gostaria de mandar você para meditar junto comigo Lá em Daniel, capítulo 3 E a gente vai me ajudar aqui Está marcada Daniel, capítulo 3 Isso A gente vai me ajudar aqui 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 E eu quero muito agradecer a Deus A gente vai me ajudar aqui 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 A gente vai me ajudar aqui